Bem vindos galera, tudo bem com vocês? Lucas aqui, estamos no nosso parque galera, nosso parque aqui do Planet Coaster. Eu fiz algumas mudanças aqui pessoal, eu mudei a cor do brinquedo aqui da caneca, aqui nesse outro brinquedo aqui também, que fica tipo uns barril girando, eu também mudei a cor. É uma coisa bem interessante que dá pra fazer né mano, que é mudar a cor dos brinquedos. E mano, eu descobri várias outras coisas aqui, bem legais. E também o Rox, do canal Rox né, ele deixou bastante dicas aí pra mim no último vídeo na descrição, ele deixou bastante coisas interessantes que eu não sabia e vai ajudar bastante. Então valeu Rox, pelas dicas mano. E bora lá galera, o que a gente vai fazer hoje? O nosso objetivo nesse vídeo é inaugurar mais um brinquedo, beleza? Eu não sei qual vai ser ainda, mas vamos estar inaugurando algum brinquedo. Um problema que acabou dando aqui galera, que tipo eu deixei pra arrumar aqui com vocês, é que a galera aqui ó, tá com muita gente e eu vou em outra coisa. O pessoal tá vindo comprar as coisas e tem muita gente, a fila é grande e acaba aqui tipo desistindo ó, tá com muita gente e eu vou comprar em outra coisa. Então tô achando melhor colocar mais uma parada de bebida e comida, beleza galera? Deixa eu aumentar aqui, beleza? 2%, 2%. Mais uma coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês, que eu acabei descobrindo, talvez algumas pessoas já saibam né? Mas eu não sabia, é que dá pra você treinar o funcionário galera, qualquer um, por exemplo. Tanto, vamos pegar aqui por exemplo o faxineiro, vamos clicar nele aqui, beleza? Cliquei e aqui estão as informações do faxineiro. Dá pra ver tipo, eu amo de paixão esse emprego, meu salário é justo, ele tá contente. Aqui tem o salário dele né, 120 por mês, 120 dólar, nossa senhora, cortado do faxineiro. Mas tem as tarefas que ele faz aqui né, beleza? E tem o treinamento mano, aumenta, se a gente casou o pitch pra, é, em treinar ele, ele vai aumentar a produtividade, a satisfação dele aumenta e a expectativa de salário mais, mais expectativa de salário mais alto. Eu não entendi isso aqui não, isso aqui não me parece interessante. Bom, enfim, a, o que interessa é que se a gente, é, treinar ele, a produtividade dele aumenta. Caraca, tá, produtividade, produtividade, agora, agora saiu. É, a produtividade dele aumenta, então consequentemente ele até pode aumentar o salário dele, ele pode começar a querer salários melhores, mas compensa treinar ele, eu acho, do que colocar outro né, teoricamente. Ahn, deixa eu ver aqui, o nível de roubo, aqui, nível de roubo no seu parque está muito alto, é melhor reforçar a segurança. Bom, vamos pôr mais um aqui, vamos pôr mais um aqui, vamos colocar aqui mais um, mais um segurança, para nosso parque ser um parque bem seguro né, um parque seguro. Deixa eu ver como que tá esse preço, o preço desse, vou dar uma aumentada aqui, pôr pra 5, aumentar o preço desse brinquedo aqui, porque o bagulho é louco mano. Aqui, esse aqui eu não aumentei ainda, eu acho. Vamos aumentar galera, vamos aumentar aqui, que a gente tá precisando de dinheiro para comprar novos brinquedos. Temos 1.200 galera, vamos dar uma corrida aqui né, que senão o vídeo vai ficar longão. Aqui eu acho que eu já aumentei o preço desse transparado. Ah, verdade, vamos colocar aqui mais alguma coisa, é, pra beber, tem algo diferente. É a mesma coisa né, é a mesma coisa. Que droga, não tem tipo, pra ele comer alguma coisa diferente. Vamos pôr mais um aqui galera, vamos pôr mais um, que daí eles vão parar de reclamar que tem pouco. Teve um menino que deu a dica aí também de tá colocando banco né. Ah, já que eu tenho banco aqui. Mas vamos pôr mais um, vamos colocar mais um banco. Vamos tentar fazer um parque meio que tipo pirata galera. Vamos tentar pegar uma vibe mais pirata. Vamos ver aqui. Uma coisa, outra coisa também que eu descobri galera, que dá pra você montar a montanha-russa. Tipo, você pode fazer a montanha-russa como você quiser. Basta você ter dinheiro né galera, mas é uma coisa bem difícil mano. Bem difícil, porque precisa de muito dinheiro cara. Precisa de muita grana mesmo. Deixa eu ver aqui um brinquedo já galera. Nossa que legal isso aqui. Deixa eu ver um brinquedo aqui galera. Pra gente tá colocando. Empolgação 4.16. Esse brinquedo de 1.600 aqui eu já cheguei a usar ele em um outro mapa. É muito legal. E vamos tentar juntar grana, 1.600, pra colocar ele pessoal. A galera vai gostar bastante, que eu sei do parque né. O pessoal vai gostar bastante. Cara que tá difícil hein pessoal. O pessoal não tá querendo vir no meu parque não mano. Não vem no parque aí mano. Cara, ficou negativo mano. Pera aí galera. Tem uma coisa bem interessante também aqui que a gente vai usar. Que é, vamos fazer um empréstimo. Não estou nem aí. Vamos emprestar. Adicionar novo empréstimo. Vamos pegar aqui 3 milhões mano. Não quero nem saber. Vamos pegar. Pegamos 3 milhões. E vamos pôr o brinquedo com esse empréstimo. É assim que se gerencia um parque. Lá no vermelho. Peguem um, criam um brinquedo. Ih não né. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Pelo menos a parte que eu vou colocar o brinquedo. Ahn. Vamos ver um lugar pra pôr ele galera. Esse brinquedo é muito massa mano. Ele tem um, o, a musiquinha dele é do Star Wars velho. Bom, massa, 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 massa pra caramba. Ahn. Vamos pôr, o Rox falou pra pôr os brinquedos na saída. É, a entrada dos brinquedos na saída dos outros. Então eu achei que é um bom lugar aqui nesse meio aqui ó. O problema é que não vai dar pra eu pôr a fila né. Então vai ficar meio a... Vai ficar meio aqui, sei lá. Não, mas se bem que a fila a gente puxa pra lá. Então não vai ter problema não. Vamos pôr ele aqui. Ahn. Aqui, acho que é aqui. Aqui. Pronto, pronto. Vamos pôr a entrada pra cá galera. Pra cá. E a saída a gente vai pôr desse outro lado aqui. Pro futuro a gente vai pôr um brinquedo pra lá, beleza? O próximo brinquedo a gente põe pra lá. Agora vamos... Eita, preciso colocar... Conectar aqui pra mim de entrada. Qual que é a... Que eu estou usando? Esse aqui né. Beleza, vamos pôr aqui. É... Vamos pôr dois. Vamos fazer uma fila diferente aqui né galera. Pra não ficar a mesma coisa. Uma fila bem doida aí. Uma fila doida. Aqui assim, beleza. E esse brinquedo galera tem que ter muita fila mano. Porque a galera... O pessoal gosta bastante dele. Será que se a gente pôr mais uma aqui? Beleza. Cara, o foda que a galera vai ter que andar hein. Vai ter que andar. Vai ter que andar um pouquinho. Vai, só um pouquinho. Não vai ser nem tanto assim. Vamos colocar o caminho aqui galera. Vamos pôr o caminho. Ah, a fila podia ter engrossado velho. Agora já foi. Mas eu podia ter deixado a fila mais grossa galera. Aí também ia ajudar bastante. Mas beleza. Deixa assim mesmo. Esse último pode dar CTRL Z aqui. Porque eu criei aqui em cima. Vamos abrir o brinquedo galera. Vocês vão ver esse brinquedo funcionando. Mano, é muito louco. Ele é muito divertido cara. Quer dizer, eu não pra mim. Porque eu tenho medo. Mas pra quem gosta de adrenalina. Vai ser divertido o brinquedo. Vamos pintar aqui. Dar uma pintada nas cores do brinquedo. Tá aberto já gente. Pode vir. Aqui não tem gente no parque. Tá ligado? Meu parque tá meio que falido. Vamos pôr preto. Não preto não vai. Marrom. Marrom. Essa segunda cor aqui a gente... Preto. Vai ficar legal. Não acho que eu mudei. Essa... Essa acho que pode... Tipo vermelho. Não vermelho não. Vai ficar amarelo mesmo. E no vermelho que eu nem sei onde que tá o vermelho cara. O que que tá mudando? Tá mudando nada. Bom. Deixa vermelho mesmo né. Tá vermelho. Beleza. Aqui a gente põe... Uns 80 segundos. 80 segundos. E lotação 3 quartos. Vamos gente. Brinquedo novo. O pessoal não está gostando do meu brinquedo cara. Não está gostando do brinquedo. Um roubo foi cometido no parque. Uma descrição do criminoso foi enviada a segurança. Cadê? Onde que tá o criminoso? Alguém me roubou. O cara tá triste. Tá ligado? Ele tá... Nossa senhora. Olha esse brinquedo gente. Conta gente aqui. Meu Deus do céu. Conta gente nesse brinquedo. Caraca velho. É o brinquedo que mais tem gente é nesse. Na moral. Vamos dar uma aumentada aqui no tempo galera. Pra ver se a gente consegue ver esse brinquedo funcionando. Estão achando que esse brinquedo tá muito caro? Sério? Vamos dar uma baixada no preço então. Poxa. Vai. 6. 6 dólares. 6 dólares galera. E assim que esse brinquedo... Olha aí. Tá funcionando o brinquedo galera. Vamos... Vamos entrar nele. Eita. Parece que tá pausado. Beleza. Vamos... Vamos na câmera do brinquedo galera. Vamos na câmera... Meu Deus cara. Olha que brinquedo louco velho. Olha que brinquedo louco galera. Nossa senhora. Eu vou ficar bêbado aqui mano. Eu não tenho coragem cara. Eu não tenho coragem. Eu fui uma vez no Hopi Hari. E eu quase morri no barco viking velho. Então... Meu Deus do céu. Mas o meu amigo... Vamos na câmera cinematográfica aqui. Cara que da hora velho. Que da hora. Vamos na câmera da senta agora. Meu Deus. Ai meu Deus. Olha a mão do cara mano. O maluco. Eu tô todo contente. Tá ligado? Mano. Muito da hora. Olha isso. Nossa. Que loucura velho. Que loucura. Nossa senhora. Muito massa mano. Vamos ver essa outra aqui. Ô gordinho. Fecha a boca gordinho. Não faço isso nunca na vida. Tem como ter visão de outra? Não é só a visão dele mesmo. Mano. Que da hora. Não. Dá pra mudar o visitante. Nossa. Dá pra mudar a cabine velho. Olha aqui. Mano. Esse jogo é perfeito velho. Esse jogo é muito perfeito. Nossa. Não tem ninguém nesse. Caraca. Dá pra ver as cabines mano. Cara. Muito massa mesmo. Muito legal. É. Vamos fazer mais algumas coisas aqui. Pra o vídeo não ficar tão curto. Mas basicamente. É. Esse vídeo foi pra inaugurar. Esse brinquedo aqui. Que tem a musiquinha de fundo do Star Wars velho. Vamos. Vamos ver uma. Uma paradinha aqui galera. Que você viu em relação de parques aqui. A gente já fez o impérsimo. Tals. Aqui tem. Tem a reação das galera né. Bem que podia ter mais brinquedos. Bom. Bom. Coloquei mais um. É. Estão reclamando que o brinquedo das canecas aqui. Estão. Tá caro. Eu baixei o preço. Nossa. Ninguém tá indo nele. Pô. Eu baixei pra 5. Ninguém tá indo nele galera. Ninguém. Que triste. Ah. E tem uma coisa bem legal também galera. Que é em pesquisar. Você pode ir pesquisando. Por exemplo. É. Tem esse brinquedo aqui. E você pesquisa. Em cima dele. Aí. Depois. No fim da pesquisa. Aparece. É. Outro brinquedo pra gente comprar. Entendeu. Tipo. Eu vou dar um. Vou mostrar aqui pra vocês. Por exemplo. Aqui ó. Pesquisei caixa automática. Não. Não quero esse aqui não. Pelo amor de Deus. Na verdade. É em brinquedo mesmo galera. É brinquedo aqui. Brinquedo de um trilho. Eu posso pesquisar. Brinquedo familiar. Não tem nada a ver. Aquilo que eu falei mano. Tipo. Não é específico dele. Você vem aqui. E pesquisa. Alguns dos brinquedos. Só que como custa um dinheiro. Um dinheiro considerável. Principalmente. Pro início. Que eu tenho pouco. É. Não compensa. Eu pesquisar agora. Mas por exemplo. Aqui eu vou pesquisar. O do Expedição Natalina. Um milhão. É um milhão por mês cara. Então não compensa pra mim. Só pra mostrar pra vocês aqui. Como é que funciona. Beleza. Aí aparece um novo brinquedo. Pra gente tá comprando. Cara. É muito massa. Muito massa mesmo. Eu acho que eu vou inaugurar. Outro brinquedo aqui. Nesse. Nesse mesmo vídeo mano. Porque tá osso. Ou eu faço uma campanha. De marketing velho. A gente pode fazer uma. Campanha de marketing aqui. Pra melhorar. É. Como fala. É. Pra melhorar né. A publicidade do parque. Tem mais visitantes. Né. Consequentemente. Você melhora o marketing. Melhora. É. O número de visitantes. Cara. Cara. Esse brinquedo aqui é muito da hora. O que aconteceu com a minha canequinha cara. Eu acho que eu subi demais o preço. Eu acho que no primeiro vídeo. Eu já tinha subido o preço dela velho. E esse aqui velho. Qual que é o problema. O cara tá fazendo manutenção. Desse jeito eu tô ferrado galera. Eu tô precisando de mais brinquedos. Pra ter mais. Rotatividade. Tá ligado. A pessoa sai de um. Vai pro outro. Vamos pegar esse aqui ó. Psicolas. Psicolas. É um brinquedo bem legal. Eu acho. Não é assim. Eu já. Eu já coloquei ele. Vamos colocar ele aqui. Atrás. Desse. Desse outro aqui né galera. Vamos por ele aqui pá. O carinha sai aqui. Já vem pra esse outro aqui. Presunção. Vamos por. Aqui. Aqui vai. O que eu fico pensando né. Onde que eu vou por. A entrada do brinquedo. Aí eu fico matutando. Onde que eu vou colocar. As. As. As filas né. Deixa eu engrossar essa fila galera. Ai peraí. 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 Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Que jeito que vai fazer uma fila tão. Desse jeito não. Vamos colocar aqui o brinquedo. Não. Beleza. Vamos colocar o brinquedo aqui. Colocar a entrada. Mudou muita coisa. Vamos colocar a saída desse lado aqui. Vamos engrossar. Não. Largura da fila. Vamos deixar ela bem grossa galera. Que daí. Que daí. Acaba com o problema de. De ter. De eu ter que ficar fazendo voltas né. A gente pode fazer só um. Um negócio meio doido aqui ó. Se bem que eu já fiz volta né. Mas assim tá bom ó galera. Ou não. Vai mais uma. Aí. Eu falei que não ia ficar fazendo voltas. Mas. Mas bem. Ficou bonitinho essa fila. Tipo. Ficou meio. Sei lá. Eu acho. Vamos pintar aqui né. Da cor que a gente tá usando. Da cor padrão que a gente tá utilizando. Precisamos aumentar. Eita. Eita. Caraca. O que aconteceu aqui? Pera aí galera. Eu preciso tirar esse aqui. Pera aí. Calma. Vamos excluir. Vai excluir. Beleza galera. Vamos abrir o brinquedo aqui. Mais um brinquedo. Fechou. Abri. Beleza. Vamos pôr velocidade nesse negócio aqui. Que é o velocidade que a gente vai ganhar dinheiro. Mas que a gente vai tá ganhando também. Cara. A galera tá curtindo muito esse. Esse brinquedo aqui dos. É. Dos barris cara. Caraca. Que loucura. Ó. Vem vindo gente aqui galera. O pessoal vai curtir esse aqui mano. Geral tá vindo aqui já. Olha. Já tá funcionando mano. Vamos pôr aqui. Utilizando as câmeras do brinquedo. Nossa senhora. Não tem ninguém nesse brinquedo pô. Tem um cérebro no meio. Cara. É muito massa cara. Muito bonito velho. O gráfico desse jogo. Vamos pôr em primeira pessoa. Que é a visão do cara que tá. Nossa. Credo velho. Se eu ver se você passa aí eu choro. Olha isso. Parece que eu vou ralar cara. Parece um ralador. Cara. É muito bom. Mas não tem ninguém. Parece do Batman. Aquela trilha sonora ali. Parecia do Batman. Vamos pintar ele galera. Vamos ver se dá pra gente pintar. Se bem que essa cor tá bem legal. Tá legal essa cor. Eu não vou trocar de cor não galera. Eu gostei dessas cores. Do. Do brinquedo. Eu não sei o nome do brinquedo. Tá em inglês. Psicola. Psicola. Coisa de psicopata. Tá ligado. Tipo mano. Tá muito legal mano. Nossa para que você já tá tomando uma fórmula bem bacana. É. Vamos ver aqui o que a gente pode melhorar aqui. Antes de estar finalizando mais esse vídeo. Deixa aí nos comentários pessoal. Sugestões aí. Dicas. Pra eu tá fazendo aqui no par. E o que você tá achando. É. Dessa série. Bem que podia ter mais brinquedos. Bom. Coloquei mais um brinquedo. Ainda bem que tem bloco de banheiro. Quatro. É grátis. Beleza. Que a. Tá tão caro. Mas eu já baixei o preço dele. Então. Baixei mais de uma vez ainda. Hein. Galera. Não pode subir muito o preço galera. Subiu muito o preço. A galera não vai no brinquedo. Enfim galera. Acho que por isso. Por hoje. É isso aí pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pra gente fazer. Alguma coisa que eu descobri. Que eu esqueci de falar. Eu falei sobre a pesquisa. E tá pesquisando gente. Não. Não. Eu tô pesquisando. Eu tô fazendo dinheiro com isso. É muito. Pior que vai muito dinheiro galera. Não. Eu não posso. Eu não posso. Eu vou ficar negativo. Funcionários. Ah. Tem os animadores também galera. Que dá pra gente. Tá colocando no par. Que eu não sei qual que é a. A vantagem de ter eles né. Vamos colocar um. Será que ele é muito caro? Vamos colocar um aqui galera. Vamos colocar um. Vamos colocar um. Vamos ver ele. Vamos. Ei. Achei que eu ficava. Ah. Fiquei nele. Fiquei nele. Caraca. Ele é um pirata mano. Massa mano. Que foda mano. Cara. Esse jogo é demais. 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 Eu acho que por hoje é só galera. Eu acho que já mostrei bastante coisas. A gente fica aí. É... A gente faz no próximo vídeo mais alguns. Tu coloca mais alguns brinquedos. Beleza. Baixa a carga de trabalho. Barra que esse cara que tá nervoso. Esse cara não tá legal galera. Esse. Esse mecânico aqui não tá legal. Carga de trabalho baixa. Hoje está bem quieto. Eu consigo cumprir essa carga de trabalho. Boleza. Ah. O que ele tá querendo então? Não tô entendendo. Tem que aumentar a carga de trabalho dele? Pelo que eu entendi. É que ele tá reclamando. Que tipo. Tá tranquilo. Ele quer trabalhar. Bom galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Beleza. A gente continua no próximo. Mas eu vou tentar trazer um dia sim. Um dia não. Planet Custa. Que é um jogo. Tipo. Eu tô curtindo pra caramba jogar. E eu espero que vocês gostem também. Beleza. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido. Se possível. Se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito. Avalia o vídeo. E deixa um comentário. Valeu. Fui. E deixa um comentário.